Produção aqui? Que diária é essa? Que de boa cara, mas diária é coisa de... Jogo do Portugal! Jogo do Portugal! Rapaz, que susto meu! O Carrasco já chegou com tudo! Você está preparado para o quadro pressão alta do João Kleber? Estou, estou 12 horas aqui já! Está reclamando demais, então vamos começar te algemando! Olha isso, olha aí! Já vi a cagada que eu estou fazendo! Estou sentindo cheiro de medo! O Diogo nem imagina a barbaridade que vão fazer com ele! Isso aqui tem a chave dessa... Além da algema, você vai ser vendado! Vamos começar com pressão alta! Só do masoquismo! Vamos lá! Vamos! Se demorar mais do que isso, eu vou ficar puto! Vamos! Cuidado que aqui você vai entrar num lugar especial! Para ver suas especiais! Vamos! Deixa que eu vou cuidar de você! Ei! Vamos ficar aqui! Gente, o Diogo Portugal está no porta-malas sem saber para onde está sendo levado! É muita adrenalina, gente! Não! 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 Olha! Não! 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 Olha! O pressão alta de hoje é muito perigoso! Tem que ter muita coragem para fazer o que vai acontecer! Chegou sua hora, Diogo! Cara, vamos! Cara, tipo, não tem graça, velho! O papai que é a hora aqui, cara! Onde que você vai me levar? Vamos, me acompanha! Eu não tô enxergando! Cara, que a p*** é essa? Vamos, Diogo! Chegou sua hora! Hora do quê? Você tá sentindo um cheiro de medo! Me acompanha! Não tô enxergando, onde que você vai me levar? Vamos! Você vai ver! Gente, coitado do Diogo Portugal! Esse é o pressão alta mais perigoso que já fizemos! Brincadeira! Brincadeira é bem sem graça! Fala aí! Vem! É, legal! Você chegou... Onde? No lugar muito especial! Vou colocar o equipamento em você! O quê? O quê? Acaba logo nessa p***! Calma! Tá chegando a sua hora, Diogo Portugal! O quê? Você tá sentindo um cheiro de medo? Claro, p***! Tá com medo? Pode! Eu adoro medo! Fique tranquilo! Vai começar! O que que é isso? Você tá louco, cara? Você tá louco? Vai ser um teste, mas a gente tá ilumina! Calma, Diogo! O que é isso? Tiro de verdade? Mas que perigo é isso, gente? Que loucura é essa produção? O que que é isso aqui? Você vai ser testado! Você tá louco, eu tiro! Na verdade que eu vi, nesse momento! Tira essa p***! É um tiro de verdade, essa p***? Verdade! Cara, isso aqui é stand de tiro! Que maravilha! Calma, calma, calma! 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 Não é graça essa p***, cara! De verdade! Você não pode desistir, vai! Você já tá dentro! Vou tirar o germa! É que é tiro de verdade, cara! Não é brincadeira! Coloca o óculos pra sua segurança! Ô, Rafael! O que é isso, rapaz? Esse impressionante tá muito perigoso, rapaz! Isso pode ser fatal, gente! Que loucura é essa, meu! P***, cara! O que que eu vou aceitar essa p***? Que p*** é essa? Tem um cheiro de polva! Agora me acompanha, Diogo! O que que é? Calma, eu acompanho! Onde é que eu vou? Você vai ser testado Pelo vidro! Blinda! Blinda! Tá vendo aquela melancia ali? Tô! Vamos fazer um teste Como se fosse sua cabeça! Olha o tiro que ele vai dar! Estão sentindo cheiro de medo! Desse de vidro blindado! É muito perigoso, gente! Isso é arriscado, ô, Rafael! Ô, produção! Isso não pode, meu! Blindado! Como é que eu sei que isso aqui é blindado? E aí, vai desistir, Diogo? Você está suando, Diogo! Você está sentindo cheiro de medo! Claro que eu estou suando! Vai ser o primeiro a amarelar! Olha só o desespero do Diogo Portugal! Não podem desistir, Diogo! É blindado! Blindado! Sim, eu sei que é blindado, mas e aí? O máximo que pode acontecer é passar uma bala! Pode dar certo, pode dar errado! Isso aqui é opressão alta! É! Pressão alta! Isso aqui é o... Portugal! Isso pode não acabar bem! Produção, desiste disso, produção! Diogo! Que comece o jogo! É muito arriscado fazer um negócio desse! É o pressão alta mais perigoso que já fizemos! Ei! Ei! É louco! É louco! É a foda! Será que esse vidro vai aguentar? Não, chega! Não! Ô! Que maluco! Deu! Deu! Chega! Chega! Vocês são loucos! Parabéns, Diogo! Isso aqui é isso aqui, maluco! Você passando o teste do pressão alta do João Freber, show! Meu Deus do céu! Diogo Portugal foi muito corajoso! Ele passou pelo pressão alta! Eu não toparia de jeito nenhum! Ó, João! Nossa, que risco! Eu tô... Ó, meu coração tá palpitando aqui, velho! Você me deve uma, hein, cara! Deixa eu me acalmar, tomar uma água com açúcar! Agora, depois a gente conversa! Você me deve uma! Ahahahahah! Fique! 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 Fique!